A CIDADE NO BRASIL Você gosta de dançar? Eu conheço uma escola de dança. Eu posso te levar lá, se quiser. Para deter o assassino... É preciso se tornar o assassino. Você sempre será mais fraca. Você sempre será menor. Se quiser vencer, surpreenda. Se adapte. Trapassei. Bem-vindo ao Continental. Ive Baccaro da Rusca Roma. É um prazer revê-la. Você não sabe no que acaba de se meter. Eles mataram meu pai. Isso só acaba quando estiver morto. O destino é algo que requer resiliência. É você. O homem que chamam de Baba Yaga. Por onde eu começo? Pra fazer o que você faz. Eu acho que você já sabe. Eu acho que está para ele. Percebo, eu acho que nunca fiz. Eu gosto de eационar de rapat Katara e tente na internet. Land mal em 새ada e fur Commission. Estudo21, ele tematramos, crianças, e pile. Tchau, tchau. Oh, de were. Se esqueceram por aqui, Se esqueceram de se inscrever.